Rapaz, eu vou falar um negócio pra você, a Câmara, o garotinho falando, a Câmara, você bem pontual, a questão do Rubens, do vereador Rubens, eu até fiz um vídeo e vou me expor até onde for necessário, porque eu acho um ato terrível, um negócio horrível que estão fazendo com ele. O cara, ele está sendo investigado por investigar demais, ele causou um desconforto por investigar, por estar fazendo o trabalho dele. E os outros vereadores que votaram favoráveis à abertura de uma investigação em cima dele, votaram, e eu estou falando pra você porque eu estava lá no dia, não estou falando de alegre não, não é que eu ouvi falar. Os vereadores que estavam lá e votaram favoráveis não sabiam do que se tratavam, porque eles não haviam recebido o papel com o processo, com o pedido na mão deles, eles não tinham acesso. Foi lido por um vereador e, diante do que foi lido, eles acataram. Trabalhei na Câmara há muito tempo, o Cristiano também, o bastante pra poder te afirmar que o rito não foi, o rito regimental da Câmara não foi seguido. Por duas vezes o Dori pediu para que parasse a sessão e que a votação para a abertura fosse paralisada, porque ninguém teve acesso ao papel.